Promover a cooperação entre os países para que pudessem resolver os problemas internacionais sem recorrer à violência. Para isto foi criada a Organização das Nações Unidas, em 1945. Esse era o grande desafio da ONU no passado. De lá pra cá, esse sonho de paz e harmonia vem sendo testado de todas as formas possíveis. Pobreza e desigualdade, fome, crise climática, conflitos e baixa confiança entre os países são alguns dos grandes desafios do nosso presente, que ainda não conseguimos solucionar. Mas nós sabemos o que precisamos fazer. E trabalhamos muito para isso. Os países concordaram em ampliar o investimento em desenvolvimento sustentável. Firmaram um compromisso mais concreto em décadas para trabalharem juntos frente aos desafios atuais e futuros. E reafirmaram o papel central da ONU na moderação e regulação do debate em temas globais e emergentes, como a inteligência artificial. Juntos, vamos moldar um futuro melhor. Música Música